Salve nerds galera, no vídeo de hoje é isso aí meu amigo, Tatenoyusha no Nariagari Season 2, pois é, a lenda do herói do escudo, segunda temporada cara, esse anime é muito, muito irado tá, é um anime que eu queria ter, trago mais na íntegra esse ano, mas acabou que devido aos problemas aí do computador, eu acabei não trazendo e quando eu cheguei pra, quando eu consegui reaver o computador já tava na metade né, agora já tá tá quase acabando tá, então eu vou fazer só um resumo normal dele, beleza, e não sei cara, talvez no futuro eu traga alguma coisa a respeito cara, porque eu gosto muito desse anime aqui, e bom, vamos falar então pelo menos um pouquinho dele aqui no canal, depois eu dou um jeito aí de trazer ele mais na íntegra depois tá, e é isso, vamos lá, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo, a gente começa aqui então dizendo primeiramente do que se trata Tatenoyusha, porque, cara é o seguinte, eu já tinha acompanhado a primeira temporada dessa obra, e é fantástica, fantástica, basicamente é o Isekai, um dos Isekais mais famosos que tem por aí, onde a gente tem aqui o protagonista, que é o famoso Naufumi né, ele que era um jovem normal, normal, beleza, até que ele foi transportado né, para uma outra dimensão, e lá ele descobre que ele não é o único, é a única pessoa transportada né, para aquele mundo de aventura e fantasia, e mais do que isso, o Naufumi, ele foi invocado, chamado para aquela dimensão ali, porque, é, ele tem ali que honrar ali um posto de, de herói né, todo mundo ali que é recrutado de outra dimensão, é, ganha uma arma especial né, um equipamento especial, para combater ali uma, um monte de criaturas que estão invadindo ali aquele mundo, e aí a gente tem ali o herói da espada, o herói se não me engano da lança, o herói do arco, e tem o herói do escudo, pois é, e o Naufumi ficou com o escudo, que não é uma arma muito ofensiva né, e cara, não é só nesse sentido que ele é trollado, porque assim, além de ele ser chamado a contra gosto né, para outra dimensão, e receber um escudo, como equipamento de combate apenas né, ainda por cima, ele é traído, pois é cara, o pessoal dá-lhe uma rasteira sinistra, assim, aparentemente a princípio né, sem grandes motivos né, e ele toma uma rasteira, e ele praticamente, ele estava ali para ser morto e executado, tá ligado, é bizarro pra caramba, o pessoal começou a tratar ele, ficou um bosta basicamente ali do nada, a explicação vai sendo dada aos pouquinhos com o decorrer dos episódios tá, e a gente vê como isso afeta o Naufumi, porque esse momento traumático, que é realmente muito pesado inclusive no início, a gente sente o psicológico dele sendo abalado aos poucos né, na verdade aos poucos não, foi bem de uma vez na verdade né, foi bem de repente, e ele acabou ficando um cara com coração de pedra, ele ficou um cara muito duro, muito ríspido, e ele é muito sangue frio, tá ligado, ele é muito assim, ele virou um cara que é meio, quase que cruel, sabe, de certa forma, ele enxerga o mundo de uma maneira muito crua, nessa outra dimensão né, e ele ainda consegue fazer ali o seu trabalho né, de ajudar as pessoas, de lidar ali com as invasões de criaturas e tal, mas dessa vez ele vai com sangue nos olhos né, ele não tá ali, ele não aceita tão de boa assim esse cargo né, ele é um pouco mais sangue nos olhos ali, e principalmente ver a virada dele né, como ele muda o ambiente que ele tá né, ele começa ali uma merda praticamente, e aí a gente vê ele dando uma volta por cima muito legal, muito legal mesmo, e pra isso, ele também acaba juntando ali uma galera que acaba seguindo ele, tem a Raftalia, que seria ali, inicialmente uma escrava né, que o Naufumi acaba adquirindo ali, mas ela acaba sendo a, pode-se dizer, a arma dele, vamos dizer assim né, porque além do escudo, ele acaba treinando a Raftalia pra ser uma personagem ofensiva, pra cobrir aquilo que ele não consegue fazer tão bem né, então fica bem interessante esse dueto aí. Também tem a Filo, ou Firo, como que ela chamar, que é ali uma espécie de chocobo, vamos dizer assim, que ele encontra pelo caminho, e ela vira uma lola e não me pergunte porquê, por razões de Japão, é a única coisa que eu consigo pensar a respeito né. Também tem outros personagens que vão aparecendo no decorrer da história, beleza, e aí no final da primeira temporada, ele já tava bem arranjado ali né, ele meio que realmente provou o ponto dele, ele ficou bem poderoso, ele é um cara bem meticuloso, ele tem vários planos ali mirabolantes, ele consegue se safar de situações bem complicadas que os outros heróis não conseguem né, ele tem até o troco que ele dá na tal da Malte né, que a gente chama carinhosamente de Vadia no anime, vocês vão entender quando vocês virem, e bom, acabou aí gerando uma baita confusão aí na primeira temporada, onde ele deu a volta por cima né, mais ou menos ali, e ele conseguiu de fato rivalizar ali com as invasões né, até descobrindo que existem outros reinos de outras dimensões que também estão lutando com essas invasões, isso tudo na primeira temporada. Na segunda, o que a gente vê é uma continuação direta disso daí tá, a gente vê ali como ele está, ele tinha ganhado um território ali pra ele tomar conta e tal, se eu não me engano, a Haftalia e a Philo ainda estão com ele, ele ganhou novos aliados também, como a Rishia, que é uma garota ali que ela era aliada do herói do arco, só que o cara meio que deu um chute na bunda dela porque não viu nenhum potencial nela, achou que ela era inútil e chutou ela ali praticamente e o Naufumi acolheu a menina. Só que acontece que na verdade ela tem um potencial muito grande, ela só não é treinada, vamos dizer assim, naquilo que ela tem que fazer, mas inclusive ela ganha muito destaque nessa segunda temporada, e é maneiro pra caramba de ver aí ela também superando aí os seus desafios né. E bom, o Naufumi já tá mais ou menos arranjado né, pelo que aconteceu na primeira temporada, e agora na segunda ocorre algo diferente, vai, as invasões meio que dão um pause momentaneamente ali, e agora eles estão lidando com uma espécie de World Boys ali, que é uma tartaruga que se levanta ali a cada não sei quantos mil anos ali pra coletar almas basicamente, e o bicho tá fora de controle e o Naufumi vai ter que lutar contra esse colosso basicamente ali pra resolver o problema e salvar o dia mais uma vez né, usando ali os seus métodos meticulosos né, e seu coração duro né, como pedra. Pois é, e a gente também vê aí como é que, como é que tá, como é que eu posso explicar, como que essas questões psicológicas são bem trabalhadas nesse anime né cara, a gente vê ali muito do psicológico dos personagens sendo trabalhado né, e principalmente como aquele mundo afetou o Naufumi, e como ele afeta o mundo né, porque depois que ele ficou um cara mais meticuloso, mano sai da frente, o cara é brabo tá ligado, o cara é brabo pra cá, ele é insano, o cara faz coisas aqui insanas. E bom, a gente ainda tem vários personagens aí da primeira temporada né, como eu falei aí a Malti, tem o pessoal aí da outra dimensão também, a tal da Glass lá de estar de volta, pois é, tem a rainha Mirelia se não me engano, enfim, tem vários personagens aí voltando, tem uma personagem nova que é a Ost, se não me engano eu acho que é assim que fala o nome dela, que também é uma personagem que apareceu aí, ficou bem legal, e cara, interessante também falar sobre o número de episódios tá, porque a primeira temporada ela teve muitos episódios, era pra ser um Izekai raiz mesmo, ali tinha uns 25 episódios se não tô enganado, e eu achei que teve episódios demais talvez, teve uma parte ali que ficou um pouco paradão, um pouco um anticlímax inclusive, mais ou menos ali um pouco depois da metade, da primeira temporada, e talvez não precisasse ser tão longo, vai aquela temporada ali, e parece que eles ouviram aí as minhas preces, e essa segunda temporada tem 13 episódios, pois é cara, e uma coisa que eu achei muito peculiar também né, um pouco falhado vamos dizer assim também, foi que o estúdio responsável né, que é o responsável inclusive pela primeira temporada, que é o Kinema Citrus se não tô enganado, eles não conseguiram aparentemente fazer essa segunda temporada sozinho, tiveram que pedir ajuda ali pra um outro estúdio, que é o Dear Movie, pois é, então teve que ser dois estúdios aí pra entregar esses 13 episódios, que a gente tá vendo agora tá, assim, a animação no geral não tá tão ruim não, mas tem uns 3Dzão aí que a gente já sabe como é que funciona, que ficou um tanto safado né, até porque né, não me pareceu muito que, eles tentaram investir muito nesse lance aí do 3D não tá, mas ficou ali algumas partes em 3D um pouco zoadas, mas no geral a animação ainda tá tão boa quanto na primeira tá, tirando essas partes aí de 3D, ela tá bem bonita, e a tartaruga em 3D, tipo um coloção ali em 3D, ficou meio zoado principalmente, dá pra ver ele é totalmente diferente do que tá acontecendo em volta, é bizarro pra caramba, mas enfim, fora isso daí tá bem beleza, tá show de bola, e os 3 episódios estão bem fluídos, estão bem pegados, tá rolando confusão toda hora praticamente, em todos os episódios, e tá bem divertido de assistir, eles conseguiram deixar ele mais compacto, e deixar mais assistível, vamos dizer assim, vai, não parece ter nada muito anticlimax aqui, nessa temporada, já tá disponível aí em japonês, acho que 10 episódios, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já deve ter saído o 11º, o limite aí de episódios aparentemente dessa segunda temporada é 13, então já tá quase acabando, e em português já tem acho que 6 episódios traduzidos, legendados no caso, é legendado? acho que dublado, acho que tem dublado, é verdade, tem 6 episódios dublados, e ele tem nas mais diversas plataformas, aqui no caso, tem pela Crunchyroll, Funimation e Netflix, beleza? Então, tem vários locais aí pra você ver, esse anime eu acho que vale a pena, é um dos melhores ICKs que tem aí, e é bem interessante ver a história do Naufumi, com certeza, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bey com o link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui! E aí